Olá, sou a Nani Mantovani e nesse vídeo eu vou mostrar pra você como fazer um buttercream de merengue suíço, que nada mais é como a gente chama também de buttercream suíço. Se você não sabe, existem três tipos aí de merengues que você pode fazer. O primeiro é o merengue francês, que nada mais é que você misturar fora de nenhum calor, não vai aquecer as claras de nenhuma maneira, você vai misturar as claras com o açúcar refinado, é isso. Depois você leva esse merengue pro forno e aí sim você vai ter os famosos suspiros. Esse é o merengue francês. Temos também o merengue italiano, que é aquele que você faz com uma calda de água e açúcar, que no meu caso eu acabo colocando um pouquinho de glucose também, isso é outra coisa à parte. E aí a gente faz depois uma calda com isso e mistura as claras. Você vai ter um merengue super estruturado, que é o merengue italiano. Por último, aqui eu vou fazer um merengue que é muito rápido de fazer. Ele é muito estruturado, não como o merengue italiano, mas ele é super estruturado, que é o merengue suíço, que basicamente é o quê? Você fazer um banho-maria das suas claras com o açúcar, que você vai colocar aqui nessa panela que já tá com água quente. Assim que ela estiver completamente dissolvida, você não sentir nem um pouquinho de brumido de açúcar, você vai bater e formar esse merengue suíço. Então vamos lá, por que eu resolvi fazer um vídeo específico sobre esse buttercream suíço? Nos meus cursos eu acabo ensinando principalmente o buttercream que eu criei, que não é esse buttercream de método suíço ou italiano, não é o americano também, que é uma versão que você encontra de manteiga com açúcar de confeiteiro, também não é isso. É uma outra receita que eu criei, que eu chamo de buttercream abrasileirado. Então ele tem um sabor super delicado da manteiga, mas ele leva outros ingredientes também pra enriquecer o sabor. Aqui, eu que na verdade quis fazer esse buttercream suíço porque ele é um dos principais buttercreams que você encontra por aí, se você for pesquisar sobre isso. E ele é um conteúdo super simples de fazer e é uma boa opção caso você não queira, por qualquer razão, não quer fazer nenhum dos outros métodos. Então vamos lá, eu vou explicar pra você, ele é super prático de fazer. A única partinha a mais que você tem que levar um pouquinho mais de atenção é essa parte, sinceramente, da panela, da água quente. De resto, ele é super prático. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a minha batedeira, eu vou colocar aqui três claras de ovo. Essas claras, se você for pesar juntas, ela tem que dar aproximadamente 105 gramas, ou seja, cada clara eu tô considerando mais ou menos 35 gramas. Vou quebrar um ovo por vez, deixa eu trocar de lugar aqui. Que assim, por acaso, se o meu ovo não estiver legal, ele quebrar e não estiver bacana, eu posso simplesmente jogar fora e não vou perder o resto da receita. Bom, aqui já tenho as minhas claras. Essas gemas eu posso usar pra qualquer outra função, pode ser creme de confeiteiro, pode untar torta, o que você quiser. A gente não vai usar nesse preparo agora. E aí eu vou colocar também, aqui eu tenho o meu açúcar refinado, você não precisa peneirar, pode colocar direto. Aqui eu tenho 150 gramas. Colocar todo o meu açúcar. E agora eu vou ligar novamente a minha água, que já tá previamente aquecida. E o que a gente vai fazer? A gente vai misturar muito bem isso aqui nessa água. E aí a gente vai deixar misturando muito bem o banho-maria, até que fique completamente dissolvido. Ou seja, quando você misturar, pegar um pouquinho dessa clara com o açúcar e pegar nos seus dedos, não é pra você sentir nenhum gruminho de açúcar, pra ficar uma mistura completamente lisa. Então vamos lá. A minha água já tá previamente aquecida, eu vou ligar de novo o meu fogo. Dá uma misturadinha aqui antes. Então vamos lá. Aqui o meu fogo, ele tá baixo. Não tá no mínimo, mas tá bem baixinho. A minha intenção aqui não é cozinhar as claras de forma nenhuma. Eu só preciso aquecê-las pra que elas não fiquem mais cruas. É basicamente por isso. E aí, depois que ela estiver completamente dissolvida, aí sim eu vou bater com a minha manteiga. Enquanto isso, você precisa já deixar separado. Eu tenho aqui 350 gramas de manteiga. Eu cortei ela em cubinhos e ela tá completamente na temperatura ambiente. Então, por enquanto, é isso que a gente tem. A manteiga, as claras e o açúcar. Só isso. Pronto. Aqui já deu. E como é que eu sei que já tá bom o suficiente? Eu vou simplesmente, com a minha mão, pegar um pouquinho dessa mistura e fazer esse movimento. Se eu não sentir nenhum gruminho de açúcar, tá uma mistura completamente lisa, eu sei que já chegou no ponto. Eu não preciso continuar batendo. Vai ser um processo super rápido. Prefiro não passar nenhum tempo pra você, porque pode variar de um fogo pra outro. É a quantidade da receita que você vai fazer, mas basicamente, cerca de 5 minutinhos aí já é mais que o suficiente pra você fazer essa etapa. Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse meu merengue aqui, colocar ele na minha batedeira. E aí, com esse batedor, o globo, eu vou encaixar e bater isso, até que fique uma mistura bem volumosa, como se fosse... Como se fosse não. De fato, um merengue suíço. Pronto. E como é que eu sei que o meu merengue suíço já tá pronto? Quando você coloca a mão aqui, ela não pode mais estar quente. Principalmente porque você vai entrar com uma manteiga. Ou seja, se o meu merengue estiver quente aqui, ele com certeza vai derreter a manteiga. E o seu merengue pode muito bem acabar talhando, dando uma desandada. Então, pra que isso não aconteça, garanta que a sua tijada batedeira tá de fato em abertura ambiente já. E aí sim, com ela ligada, mas a gente vai trocar o batedor. Tá vendo? Ele já tá em pontos de picos firmes, que a gente chama. Que é quando a gente coloca ele pra cima, você vê que de fato fica uma pontinha bem certa. Ela não chega a tombar pra nenhum lado. Eu vou trocar agora pra minha pá ou raquete, se você preferir. Vamos encaixar. E aí agora eu vou ligar e aí aos poucos eu vou colocando a minha manteiga que tá em cubinhos aqui. Importante sobre a manteiga, ela é sem sal e eu não recomendo que você substitua por margarina. Margarina é um outro ingrediente que não tem a ver com a manteiga. Ela é feita de gordura vegetal, não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo sabor. Então, se você for fazer essa substituição, você vai ter um creme, só que ele não tem nada a ver com esse creme de buttercream. Você inclusive nem poderia chamar ele de buttercream, porque um buttercream, ele precisa ser feito com manteiga. Daí que vem o nome, buttercream, que é um creme de manteiga. Não tem como você transformar esse creme de um creme de margarina. A menos que você queira fazer, de fato, um outro teste, uma outra cobertura. Aí, tudo bem. Outra coisa, importante sobre essa manteiga aqui. Tenta pegar uma que tenha um bom custo-benefício, é lógico, mas que seja de qualidade. Quanto mais branquinha for a sua manteiga, melhor. Isso porque se você... Essa manteiga aqui, ela é o mais amarelinha que eu gostaria de usar. Mais que isso, o seu buttercream vai começar a ficar muito amarelinho já. E isso, às vezes, pode ser um problema. Não se você quiser deixar uma cor bem natural, aí tudo bem. Mas caso você precise de um creme que o final dele seja super branquinho, você vai ter um resultado muito melhor se a sua manteiga, de fato, for branquinha também. É melhor do que você usar uma manteiga mais amarelada e depois colocar um monte de corante branco para compensar. Senão, você vai acabar adicionando um monte de ingrediente artificial na sua receita. E você vai também acabar colocando um ingrediente extra que não é necessário. Você vai tentar reproduzir uma cor que você poderia atingir simplesmente usando os ingredientes naturais. E qual que é o outro ingrediente que a gente pode usar aqui? É opcional, mas fica super legal você usar. É algum saborizante, na verdade, que aqui a gente vai usar um extrato de baunilha. Como é que eu fiz esse extrato aqui? Eu peguei simplesmente vodka ou algum outro álcool de sabor mais neutro que você puder encontrar. E eu juntei a ele essas favas de baunilha. Se você nunca viu, as favas, como a gente encontra normalmente no supermercado, na verdade, a gente encontra as essências de baunilha. Ela tem um sabor que depende da marca, viu? Não vamos rotular. Tem marcas que são excelentes e tem marcas que acabam te vendendo algo que não é, de fato, nem feito com a própria fava. É só simplesmente um aroma, que não tem só corante e esse aroma de baunilha. Então, se você puder usar marcas que são mais naturais ou simplesmente conseguir fazer a sua, essa forma é super bacana. Você aumenta demais o seu rendimento e você não tem um custo tão alto. Então, você, num primeiro momento, vai pegar essas favas, como essas aqui que eu tô falando. Aí é só você abrir elas muito bem. Pode usar a sementinha de dentro pra fazer uma outra preparação, se você quiser. E aí você vai juntando quantas favas você conseguir melhor. Pode começar com poucas. Uma fava já é suficiente. Você pega um potinho menor, enche com um pouquinho de vodka e dá uma maceradinha com uma colher. Quanto mais tempo você deixar esse extrato, mais aromático ele vai ficar. Esse aqui, por exemplo, ele tem quatro anos, pelo menos, que eu fiz. Então, ele fica cada vez mais aromático. Pode ver como a vodka já tá bem marronzinha. E ela começou super transparente, era vodka pura, com bastante fava de baunilha. Isso é uma opção, tá? Não é nem um pouco obrigatório. Se você não quiser colocar nenhum aromatizante aqui, tudo bem. Se você quiser colocar as essências que você encontra no supermercado também, tudo bem. Vai ser exatamente a mesma quantidade, que é uma colher de chá. E se você quiser colocar um outro ingrediente, um outro aroma que não é o de baunilha, também tudo certo. Você pode colocar, talvez, algum aroma de cereja ou de limão. Se quiser usar a pasta de baunilha, ao invés de usar o extrato de baunilha, também tá tudo certo. Essa parte, na verdade, é super aberta. É uma ideia que eu tô te dando, mas você pode fazer da forma que você quiser. Então, vamos lá. Chega de falatório, eu vou começar a colocar a minha manteiga aqui na minha batedeira. Chega de falatório, eu vou colocar a minha manteiga aqui na minha batedeira. Agora, enquanto tá batendo, eu vou colocar o extrato que eu falei pra vocês. O equivalente aqui, mais ou menos, 5 gramas, que é uma colher de chá. E agora, a gente vai bater até que a gente goste da textura. Lembrando que, se por acaso, a sua mistura talhar, não significa que você tenha perdido tudo isso. Continua batendo por mais tempo, que ela pode ficar emocionada de novo, ficar bem cremosinha. Lembrando que o buttercream também, ele vai ficar cada vez mais liso quanto mais você bater. Então, eu não acho que batendo um pouquinho você vai ter um resultado muito bom. Ele pode ficar cheio de bolhas. Deixa batendo por mais tempo, que vai ficar bem mais bacana. Pronto. Lembrando que, quanto mais você bater, mais lisinho o buttercream fica. Outra coisa, outra grande vantagem do buttercream, seja ele esse suíço, italiano, americano, qual você quiser. A grande vantagem dele é que você pode utilizá-lo mais de uma vez. Então, você consegue... Vamos supor que eu vou montar um bolo agora. O melhor momento pra eu usar o meu buttercream é direto da batedeira. Porque é o momento que ele tá mais brilhante, sem bolhas de ar, tá mais maleável. Então, nessa hora aqui, eu consigo fazer trabalhos com bico, com aquelas espátulas decorativas, como pente. Com o que você quiser, sinceramente. Fazer semi-naked cake também fica lindo com esse creme. E agora, se eu quiser reutilizar o meu buttercream, por qualquer razão. Se sobrou, eu fiz a mais. Qualquer... Não importa o que for. Você pode, simplesmente, do congelador, ele tem que estar muito bem vedadinho, viu? Principalmente, em parênteses aqui. Como o buttercream é feito com muita gordura, que, no caso, vem da manteiga. Ele age como se fosse uma esponja no congelador. Então, ele vai absorver muitos cheiros. Então, cuidado pra guardar sempre ele. Não guarda junto de peixe, junto de carne congelada. Tenta guardar numa área que seja, simplesmente, voltada pra confeitaria. Que tenha frutas, outros cremes. Coisas que não tenham cheiro, tá? Principalmente peixes, coisas com cheiro muito forte. Eu não recomendo, porque ele pode, de fato, absorver esse cheiro. Ainda assim, é legal que você embrulha ele muito bem com o plástico filme. Que, assim, você vai, de fato, vedar qualquer umidade e cheiro de entrar nele. Feito isso, você pode ou tirar ele do congelador, voltar ele pra geladeira. Já vai ter uma grande diferença de temperatura aí. E depois, colocar ele em temperatura ambiente. Em cerca de uma, duas horinhas no máximo, ele já vai estar legal pra você usar. Mas, se você quiser não fazer toda essa etapa, que, inclusive, é uma opção boa pra você garantir que ele vai ficar o mais fresco possível. É você, simplesmente, pegar ele do congelador pro micro-ondas. Qual que é o cuidado que você tem que ter quando você vai fazer isso? Sem colocar pouco tempo no micro-ondas. Então, você começa, talvez, com 10 segundos. Vai de 10 em 10. Vai dando uma mistura nele. Porque, se você colocar direto lá, um minuto, provavelmente, seu buttercream vai derreter por inteiro. E, se ele derreter, você não vai conseguir utilizar depois. Assim como qualquer manteiga. Se você deixa ela derreter e, depois, você deixa ela gelada de novo, ela muda de cor e ela muda de textura. Ela fica muito mais amarela e muito mais firme. Então, por conta disso, não vai dar certo. Você tem que colocar, aos pouquinhos, no micro-ondas, pra que você consiga deixar ele só cremoso e não derreter de vez. Beleza, feito isso, você pode usar pro que você quiser. Como eu disse, você pode fazer com decorabolos, com saco de confeitar, com pente, que são aquelas espátulas decorativas. Tem muitas dicas legais. Enfim, esse aqui foi o vídeo sobre buttercream de merengue suíço. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer comentário que você queira fazer também, é só escrever aqui embaixo um super beijo e vejo você no próximo vídeo.